Olha, o clima mais seco cria aquele cenário bastante conhecido dos goianos, né? Aquela fumaceira das queimadas e tende a piorar em julho e agosto. Pois é, este ano o fogo na vegetação cresceu quase 150%. A rede elétrica é muito comprometida. A cena foi registrada no residencial Santa Fé em Goiânia. Bombeiro já tá ali, apagando ali, né? Tentando apagar. Todo ano é a mesma coisa. É só começar o período de estiagem para que as queimadas se tornem cada vez mais comuns. A Equatorial tem monitorado esses focos para evitar que o fogo chegue até a rede elétrica. Quando nós falamos do monitoramento para focos de incêndio, nós temos um aplicativo aqui no Centro de Operações, que é o mesmo aplicativo que nós utilizamos para o monitoramento do clima, do período de chuvas e também agora no período seco. Ele sinaliza para nós onde tem focos de queimada. Então, quando nós vemos que tem um foco de queimada sinalizado no aplicativo, imediatamente a gente já aplota para ver se tem alguma rede nossa que passa a próxima. Tendo rede, nós já direcionamos a equipe para verificar a criticidade e se é necessária a atuação da Equatorial ou não. Para se ter uma ideia, de janeiro a maio deste ano, a concessionária de energia registrou 42 ocorrências de queimadas, que comprometem o fornecimento de energia no Estado. Em 2023, foram 18 no mesmo período, um aumento de 133%. E a população pode ajudar a denunciar queimadas e também aquelas pessoas que insistem em colocar fogo em terreno baldio. Caso presencie uma queimada, o recomendado é ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros 193. Além disso, o que é muito importante? Em beira de estrada, a gente nunca joga bituca de cigarro, garrafa vazia, garrafa plástica com água, jogar latas. Por quê? Porque isso no momento que você joga, o sol bate nesse objeto. E aí, por exemplo, uma garrafa, um pedaço de vidro quebrado, ele pode servir como uma lupa. E aí, no mato seco, ele vai passar lá e vai botar fogo no mato e aí vai propagar um incêndio que pode ser um incêndio de grandes proporções. Eu venho lá de Hidrolândia todos os dias e tem um ponto ali perto do Country Club que eu vejo toda a cidade de Goiânia, uma visão até muito bonita. Agora, a cidade já desapareceu. Está tudo infumaçado. É nítido que as queimadas começaram mais cedo esse ano. Fora o cheiro que a gente já sente em alguns pontos.